O temporal que atingiu Arasatuba no último sábado continuou tendo reflexos ao longo do fim de semana. Isso porque, segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado, 15 árvores caíram na cidade. A chuva durou aproximadamente 15 minutos, mas veio acompanhada com muito vento e granizo. Ainda durante a noite de sábado, muitas árvores continuavam impedindo a passagem de carros. Muitas delas foram arrancadas pela raiz e ficaram caídas no meio da rua. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e trabalharam durante toda a madrugada para cortar os galhos. Ao lado do recinto de exposições, o cenário era de destruição. Muitas árvores foram ao chão, galhos ficaram retorcidos e parte de um muro ficou destruído. Esse imóvel ficou parcialmente destelhado com a força dos ventos. Quem seguia de carro pelas ruas da cidade teve que ficar bastante atento por conta do risco de novas quedas. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido.